Olá, boa noite. Arte e desenvolvimento. O panorama de hoje destaca as atrações da virada sustentável que acontece neste fim de semana em Porto Alegre. Saiba como a cultura pode promover e estimular o respeito ao meio ambiente. Veja também, 500 novos policiais reforçam o efetivo da Brigada Militar. As mobilizações em defesa do ex-presidente Lula na capital e a expectativa para a final do gauchão entre Grêmio e Brasil de Pelotas. A Brigada Militar vai ganhar um reforço no contingente a partir da próxima semana. São mais de 500 novos policiais que se formaram hoje na capital. E na cerimônia ficou evidente uma nova realidade da corporação. Mais de 20% do efetivo eram mulheres. Uma marcha cheia de orgulho e uma formatura repleta de emoção. A partir desta segunda-feira, 506 novos policiais militares passam a atuar na segurança pública do Estado. Entre eles, 121 mulheres. A gente esperou um tempão para conseguir se formar, ser chamado no concurso. E agora é a realização de um sonho. Muita dedicação, muito esforço. Longe da família, longe dos amigos, familiares torcendo para que nós pudéssemos concluir esse curso. Graças a Deus, com todos os nossos alunos, com todos os nossos colegas, conseguimos concluir com esse curso. A cerimônia ocorreu no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, e lotou as arquibancadas. O governador do Estado, José Ivo Sartori, e o secretário de Segurança Pública, César Schirmer, participaram do evento. Em seu discurso, o comandante-geral da Brigada Militar elogiou os formandos e falou sobre os últimos investimentos recebidos pela BM. Mais de 300 viaturas foram aportadas aos brigadianos, e viaturas de alta qualidade. É o equipamento que os senhores formandos, a partir de segunda-feira, irão utilizar para o enfrentamento da criminalidade. E esse aporte de recursos, isto é valorizar o brigadiano, é valorizar a Brigada Militar, e, sobretudo, dar condições para um excelente serviço que nós devemos prestar à comunidade, por mais de 10 milhões de unidades de munição. A expectativa agora é que os novos brigadianos ajudem a reduzir os números da violência no Estado, principalmente em crimes que já apresentaram queda nos últimos meses. Segundo um levantamento da corporação, os homicídios dolosos caíram mais de 33% no primeiro bimestre de 2018, comparado ao mesmo período do ano passado. E um dia após a publicação do decreto do Executivo, que encerrou as atividades da Fundação de Economia e Estatística do Estado, servidores do órgão demonstraram preocupação com a continuidade dos trabalhos desenvolvidos. Durante a coletiva, servidores da FEE condenaram a publicação do decreto estadual que encerrou as atividades da Fundação. A principal preocupação, segundo eles, é com a veracidade e a isenção das pesquisas que passam a ser realizadas por uma instituição de São Paulo. Porque tu contrata uma empresa privada para fazer um trabalho que tu pode fazer dentro de casa, com um contrato de dois anos e que com certeza daqui a dois anos ela quererá renovar com qualquer que seja o governo. Então isso por natureza define o conflito de interesses que justifica as estatísticas públicas em todos os países desenvolvidos do mundo. Esse é o padrão que a gente segue. Independência de estatísticas públicas para não ter esse tipo de conflito de interesses, que é natural. Por isso que a própria FIP não tem sequer o know-how de fazer PIB. Ela não faz em nenhum outro lugar. Para o sindicato dos servidores, não há economia possível para o Estado, uma vez que a empresa terceirizada vai custar aos cofres públicos mais de 3 milhões de reais por ano. O governo vai continuar tendo o gasto em folha de todos os trabalhadores, porque eles são estáveis, não poderão ser demitidos, só que serão realocados para locais onde não poderão desempenhar todo o potencial do qualificado quadro que eles têm. E da mesma forma o governo estará duplicando o seu gasto ao contratar. E fez isso de maneira equivocada, dispensando licitação inclusive, então aumentando o gasto para o erário público. Pesquisas como o PIB e o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, o IDESI, tinham história na fundação. Foram mais de quatro décadas de publicações. Em nota, o governo informou que os trabalhos desenvolvidos pela FEF foram transferidos para a Secretaria de Planejamento, que criou o Departamento de Economia e Estatística para absorver as demandas do órgão em extinção. Ainda segundo o governo, a economia gerada deve chegar a 4 milhões de reais por ano, valor que subiria para 27 milhões de reais com o desligamento dos servidores. O levantamento do Conselho Regional de Medicina revela que quase mil crianças e adolescentes foram considerados desaparecidos no Rio Grande do Sul somente neste ano. 300 deles aqui em Porto Alegre. Os números obtidos com a Polícia Civil são considerados alarmantes pelo CREMERS. Confira também outras notícias desta sexta-feira. Aberta a licitação para a retomada das obras de restauração do Instituto de Educação Flores da Cunha, na capital. As empresas interessadas têm 30 dias para apresentar as propostas. O custo estimado é de 28 milhões e meio de reais, com recursos do Banco Mundial. A Secretaria da Educação prevê o início dos trabalhos dentro de dois meses. A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre abriu 59 vagas para aperfeiçoamento em instrumentos e canto coral. Os interessados devem estar matriculados no ensino regular ou já ter concluído o nível médio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede do Conservatório Pablo Com Loss entre os dias 9 e 13 deste mês. Informações pelo telefone 3228 6737, código de área 51, ou pelo e-mail escolademusica.ospa.gmail.com. O Ambulatório de Terapias Naturais e Complementares do Hospital Divina Providência realizou o mutirão de atendimentos gratuitos no centro de Porto Alegre para comemorar o Dia Mundial da Saúde. Foram oferecidos serviços de orientação em homeopatia, fitoterapia, nutrição e degustação de chás. O objetivo do Ambulatório, que realiza um programa pioneiro nesta área, é tratar as doenças a partir de uma visão integral do ser humano. Começou hoje a virada sustentável de Porto Alegre. Durante todo o final de semana serão centenas de atividades culturais e artísticas, unindo arte e debates sobre o modelo de desenvolvimento. Isso você vai assistir depois do intervalo, inclusive também os detalhes da programação. Teremos uma entrevista aqui e também todas as informações da grande decisão deste domingo pelo Campeonato Gaúcho. E ainda as atrações da Virada Sustentável. Não perca! É, como eu disse, começou hoje a Virada Sustentável de Porto Alegre, hein? Ela vai até domingo com muitas atividades. Vamos assistir na reportagem. É tudo acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares da cidade. Na Zona Norte, a Escola Estadual José Garibaldi participou com diferentes temas da Virada Sustentável. Nesta sala, os pequenos do quarto ano trabalharam temas da ecologia e aprenderam muitas lições sobre porquê e como cuidar do meio ambiente. Eu aprendi que se a gente usar muita água, vai acabar a água que a gente pode usar, que seria a água doce. Daí se acabar a água doce, não vai ter mais água. Daí só vai ter a salgada que a gente não vai poder tomar e usar. Jogar o lixo no lixo, que é o lugar dele. Tem que plantar mais plantas, mais flores. Com os maiores, teve papo sobre a indústria da moda, nada sustentável. 20% da contaminação das águas é responsabilidade da indústria têxtil. A mesma que destina até 80% dos resíduos que gera, sem tratamento para aterros sanitários. Os números são do movimento internacional Fashion Revolution. Os representantes em Porto Alegre propuseram que os alunos verificassem as etiquetas uns dos outros. A proposta é disseminar a campanha. Hashtag quem fez minhas roupas. Não quero nem passar pela minha cabeça. E tu acha que isso é uma preocupação que faz diferença para o meio ambiente, para a sustentabilidade? Acho que sim. Por causa que a gente vai estar se chorando antes da gente usar, a gente vai ter mais consciência do que a gente vai estar vestindo. E isso é importante, não tanto para a gente, mas sim para o futuro, para o meio ambiente. O próprio consumidor, ele está se questionando. Então, como a gente tem agora a tecnologia, ela abre um espaço maior para a gente ter um contato direto com as marcas e fazer esse questionamento exigindo mais transparência e que as marcas passem a ter uma cadeia produtiva mais limpa e mais transparente. Dá para reformar, dá para customizar, dá para pegar aquela roupa da mãe, da avó. Eu mesma estou usando um casaco que era de uma tia minha. Já o professor de educação física da rede de canoas chegou no bairro Maitá fazendo o que prega. Juntou as latinhas que encontrou pela rua. Ele dividiu com os alunos a experiência de arrecadar 700 quilos do material reciclável em 2015, para custear uma viagem de 36 dias na Europa. Junto com as histórias que conta nos seus livros, ele vem incentivando jovens por todo o estado a ter atitudes sustentáveis e a realizar experiências através delas. Tem gente arrecadando latinhas para ajudar cães de rua, tem gente que faz uma verba para fazer a formatura de fim de ano das escolas, enfim, acaba me mobilizando. Isso que eu acabo gostando muito, né? Na virada sustentável, também tem exposição no hall do Jardim José Ludzenberger, da Casa de Cultura Mário Quintana. Dos artistas visuais Leandro Celister e Clau Paranhos, com imagens captadas em travessias entre Porto Alegre e Guaíba. E ainda, dança no meio da rua. Bailarinos e coreógrafos convidados pela Eduardo Severino Companhia de Dança, utilizaram a dança, o corpo e componentes cênicos para tratar de temas do meio ambiente. O nome do espetáculo já diz tudo, é Manchas Urbanas, né? E o trabalho, ele fala sobre aquecimento global, né? E a ideia é essa mesmo, é fragmentar o espetáculo em cinco solos. Eles se ligam nessas caminhadas, nessa itinerância. Estar num evento como esse é maravilhoso. As atividades da terceira edição da Virada Sustentável em Porto Alegre são todas gratuitas e acontecem até domingo. E os detalhes sobre essa programação, essa extensa programação, a gente vai saber agora com o produtor executivo da Virada Sustentável, Vitor Ortiz, que já está aqui conosco. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui para conversar um pouquinho sobre a Virada. Bom, vamos falar um pouquinho das atrações, mas primeiro dos pontos, né? São cinco principais pontos que não são por acaso, né? São, inclusive, pontos sustentáveis, né? Não foram escolhidos por acaso. Sim, sim. São lugares que fazem parte da vida de Porto Alegre no cotidiano. Nós tivemos atividade hoje lá no campus da Unicino, é um dos lugares da Virada, com seminário ao longo de todo o dia, debate sobre diversos temas com foco na educação. Tivemos também atividades no Sesc Campestre, na quinta e na sexta-feira. E no sábado e domingo, nós vamos nos concentrar na redenção, programação full time, todo o tempo, inclusive à noite, com a serenata iluminada. É uma oportunidade das pessoas se apropriarem do parque, que parece ser tão inseguro à noite, com a proteção das próprias pessoas, né? Com a proteção da música, do evento, de tudo isso que nós vamos promover lá. E também na Casa de Cultura Mari Quintana, né? São muitas atrações. Em qualquer hora que você, o telespectador, resolver dar uma passada lá na Casa de Cultura Mari Quintana, ele vai encontrar alguma coisa acontecendo. Ou uma roda de conversa, um debate, muita coisa artística e uma programação musical intensa. E também, o terceiro ponto que eu queria destacar para sábado e domingo, lá no Centro Cultural Vila Flores. Tanto no Vila Flores, quanto na Casa de Cultura Mari Quintana, nós temos feiras acontecendo. Feiras, por exemplo, lá no Vila Flores, fica ali no quarto distrito de Porto Alegre. É um lugar que ainda muita gente não conhece e que é super importante conhecer. Mas já está super badalado nos últimos anos. Muito badalado, exatamente. Lá nós temos uma feira, por exemplo, no domingo, o Bazar de Trocas e Reparos. Tanto para fazer um desapega, levar aquela coisa que está lá em casa sobrando, para trocar por outra com as pessoas que vão estar lá, como também para participar das oficinas que vão ensinar como recuperar, resgatar coisas que fatalmente iriam para o lixo e que podem ter outros usos, o que também é uma questão de sustentabilidade. Perfeito. E outro destaque aí também, no domingo, tem o Esborna Contra a Traca, né? O Esborna Contra a Traca, que é o Ike Gomes e a Simone Raslan, lá na frente da usina do gasômetro, na Praça Júlio Mesquita, encerrando a virada. Uma dica legal, ir no Facebook da virada, Virada Sustentável Poa, e procurar uma das trilhas que a virada oferece. Por exemplo, se for a trilha Viradinha Kids, você vai encontrar toda a programação para crianças que nós temos na virada sustentável desse ano. Também a trilha Acessibilidade tem uma programação para pessoas com deficiência auditiva, visual, encontrar o que na virada dá para fazer, por exemplo, o pedal da inclusão, que é uma atividade que acontece na redenção no domingo e que é uma oportunidade de um grupo que leva pessoas com deficiência visual a passear pela cidade de bicicleta. Vai narrando o percurso, vai contando como é que é, passando pela redenção, explicando, aqui é a redenção, as árvores, etc. Enfim, são muitas atividades, então a recomendação é que as pessoas busquem os ecopontos. O Facebook, o Facebook, então? Virada Sustentável Poa. Se botar lá em cima na busca, Virada Sustentável Poa, fatalmente vai cair na nossa fanpage. E tem também o site, né? O site é viradasustentável.org.br. Perfeito. Então, só para relembrar aí os ecopontos para o pessoal buscar. Casa de Cultura Mariquintana. Gasômetro. Redenção e Centro Cultural Vila Flores, lá no bairro Floresta. Perfeito. Muito obrigada pela tua presença. Sucesso em mais uma virada. Eu que agradeço o apoio da TVE aí na nossa programação. Tá certo. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o final de semana no Rio Grande do Sul. E ainda a disputa de Grêmio e Brasil de Pelotas, válida pelo título do gauchão, que é daqui a pouco. Uma vigília contra a prisão do ex-presidente Lula acontece no centro da capital gaúcha. O prazo concedido pelo juiz Sérgio Moro para Lula se entregar à Polícia Federal já encerrou, às 5 da tarde. O ex-presidente teve a prisão decretada ontem por autorização do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre. A direção do Partido dos Trabalhadores informou que aguarda a apreciação de um recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar evitar a prisão de Lula. Manifestações em defesa do ex-presidente acontecem em todo o país. A repórter Lívia Guilhermano acompanhou a mobilização no centro da capital. O ato organizado pela Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo teve início às 5 horas da tarde. Integrantes de 5 centrais sindicais, movimentos sociais, movimento estudantil e partidos políticos protestam contra a prisão do ex-presidente Lula. Eles carregam baixas cartazes e gritam as palavras Lula livre. Nós conversamos com uma das lideranças do Partido dos Trabalhadores, Olívio Dutra, que veio acompanhar o ato. Eu estou muito preocupado, não é de hoje, com o que está acontecendo no país. E no meu entendimento, nenhuma das acusações contra o Lula sobre os crimes que agora ele recebeu mandado em prisão tem comprovação. As comprovações que os judiciais, nas suas diferentes instâncias, apresentaram não são concretas. O fim de semana vai ser de tempo firme em todo o estado. Isso porque uma forte massa de ar seco está sobre a região sul, garantindo sábado e domingo ensolarados. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, então, porque o sábado vai ser de sol com algumas nuvens em todas as regiões do estado. A umidade relativa do ar vai ficar baixa e deixar o tempo seco. O vento fraco garante que as temperaturas sigam altas neste outono. Vamos ver, então, como é que ficam os termômetros. Em Porto Alegre, mínima de 18 e mar, máximas que chegam aos 30 graus. Em Rio Grande, mínima de 18 e máxima de 29. E em Tramandaí, temperaturas amenas, com mínima de 19 e máxima de 26 graus. E chegou a hora do esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos, nesta sexta-feira, para falar da grande decisão do Campeonato Gaúcho, que ocorre no domingo. Boa noite, Cris. Muita expectativa, né? Isso mesmo, Lilian. Boa noite a você, boa noite aos nossos telespectadores. Bastante expectativa, porque neste final de semana, nós vamos conhecer o campeão estadual de 2018. No domingo, às quatro da tarde, Grêmio e Brasil de Pelotas jogam no Bento Freitas a última partida do gauchão. O tricolor, claro, está com a vantagem de até mesmo perder por goleada, desde que não passe de três gols de diferença. Já o chavante vai ter uma tarefa bastante árdua, caso queira conquistar aí o seu segundo título gaúcho na história. Na Casa Mata, já aqui, Renato Portaluppi, com proposta para ir para o Flamengo, vai dar a sua resposta sobre se fica ou se sai do comando da equipe apenas depois da decisão. Se o Grêmio confirmar a taça, vai conquistar seu título de número 37 no gauchão. A grande decisão está marcada para as quatro horas da tarde deste domingo. Pois é, e vai ser uma grande festa, Lilian, lá em Pelotas, porque os ingressos já estão todos esgotados. Então, o pessoal do interior vai ser brindado aí com a final do gauchão lá em Pelotas. Maravilha, né? O interior merece essa festa. Sem dúvida nenhuma. Boa noite a você e boa noite aos nossos telespectadores. Tá certo. Muito obrigada e um ótimo final de semana. Obrigada. Bom, e hoje é o Dia Mundial da Atividade Física. Uma ação fundamental para o corpo humano fazer exercícios, ajuda a manter a saúde em dia e pode também transformar vidas. É o que você confere na reportagem da TV Fevale, nossa parceira em Novo Hamburgo. O corpo humano tem sede de movimento. Qualquer exercício físico sempre é bem-vindo. Afinal, não praticar nenhuma atividade pode ser muito preocupante. O sedentarismo é o quarto principal fator de risco de morte no mundo. Ainda bem que a Sabrina se alertou a tempo. Com uma rotina nada saudável, ela mudou totalmente seus hábitos de uns anos para cá. Antes da minha vida era comer e beber, né? E, tipo, eu era muito complexada porque eu era gordinha. Então, toda a minha vida adulta, eu a partir dos 18, eu comecei a engordar e sempre fui gordinha. Então, semana passada fez 11 anos que eu me formei e eu ainda fiz um post rindo que são 11 anos a mais e 20 quilos a menos, né? Mas não foi fácil. Afinal, o caminho entre a antiga rotina e os resultados esperados pode ser longo. Antes eu tinha uma rotina só de fazer o que eu gostava, o que eu queria e o que não incomodava, o que não me tirava da minha zona de conforto, né? Hoje em dia, não. Essa questão de tu fazer exercício físico, tu aprende a superar os seus limites e a não aceitar o que é muito fácil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 30 minutos diários de atividade física podem reduzir em até 50% o risco de doença cardíaca. Esse é apenas um dos benefícios que o exercício pode trazer. Pra tudo, tu é melhor. No teu trabalho, tu desenvolve melhor. No teu dia a dia com as pessoas, tu tá melhor. Tu acorda melhor. Enquanto uns treinam pesado, outros não caminham, nem correm e nem vêm até uma academia como essa. O IBGE divulgou no ano passado que mais de 62% dos brasileiros com 15 anos ou mais não praticam nenhum esporte ou atividade física. Ou seja, nesse momento tem mais de 100 milhões de brasileiros correndo sério risco de saúde. Te alimentando melhor também, não é só isso aqui. Ah, tô na academia, agora posso fazer o que eu quiser na rua. Não é? Te alimentando adequadamente, dormindo bem, tu tendo uma frequência boa de treinos, assim, sabe? Todo dia ou quase todo dia. E a idade vem com mais qualidade. Isso eu garanto. Então, a ordem é se exercitar. A atividade física faz bem pro corpo, pra mente e traz um grande bem-estar para os praticantes. Uma coisa que antes pra mim era feita com muito sacrifício, era um horror. Eu pensava, bah, tenho que ir na academia, que saco, sabe? Agora não. Agora pra mim é como levantar, ir no banheiro, escovar os dentes, almoçar. Faz parte da minha rotina. Quando eu não venho, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? E você fica agora com o Debate TVE, que fala sobre a virada sustentável de Porto Alegre. O Panorama volta na segunda-feira, hein? Às 7 horas. Um ótimo final de semana pra você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.